Considerando e admirando o trabalho de todos aqueles que estão a produzir bem Por favor respeitem o tom que eu vá até matar o trem Um, dois, três, já! Comprei suas mãos porque eu já gravei Devia levar um soco na cara, não é? Você não ouviu isso, pô! É meu! Ali o Walter Latam de petiço É meu! Já se gostei! É meu! Walter Latam! É meu! É meu! As iniquidades! É meu! Na luta! É meu! Ninho a copa! É meu! Bobo de bobo! É meu! Aqui mano! É meu! Abagão! É meu! Ai o meu dinheiro onde é? É meu! Comanho! É meu! É meu! É meu! Assino não! É meu! Walter Latam já tá do cara! É meu! Dentonho! É meu! Dinheiro, dinheiro! É meu! Pachadarino! É meu! Walter Latam tá doca, mas eu também mesmo travo bem Eu também respeito aquele imagem que também travo bem Marulosa trava bem, então peixotei trava bem Do Marcel já trava bem, então já não tá trava bem Já tava bem Pachadarino! E o guileiro trava bem O olávio trava bem O nelinho trava bem Fica mundial trava bem Tem maneira trava bem Pachadarino! Pachadarino! É meu! Toma! É meu! Já trava bem, já trava bem Com o filho, já trava bem Solo faz, já trava bem O Olaf, já trava bem O Donzema, já trava bem O匹ão, já trava bem Fiquei, L, já trava bem Minha, já trava bem Tem maneira, tava bem Pode uma doutora, doutora Mas eu também nem programo bem Eu também nem programo bem Mas que eu também programo bem Eu quero usar a citar da doutrina Dizem que tá bom, bem, mas não tá grava bem Junho virilha, grava bem, tudo que já não tá grava bem Tuma vela, não grava bem, vídeo é vídeo que tá grava bem O pepão não grava bem, o bolávio grava bem O cão de linho grava bem, o Neil já grava bem Tem mané, já grava bem, pode andar tosar, tosar Mas seu menino também tá bom, bem Os imagens me acreditam que seu menino já tá bom, bem Mas o mundo tá grava bem, tudo que já não tá grava bem Tuma vela, não grava bem, nem tem que ficar grava bem O pepão não grava bem, tem que eu não tô grava bem O Neil já grava bem, tem que eu não tô grava bem Tem mané, já grava bem Mami, 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 mami Virei, vá, pé, lá, tô Mami, 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 mami Por favor respeitem o donk